Estamos ao vivo, estamos ao vivo, Bambam e Popó, Popó e Bambam, estamos ao vivo, Popó ainda dá tempo, dá tempo, Bambam, Bambam dá tempo de desistir, Bambam, pelo amor de Deus, Bambam, Bambam, Pelo amor de Deus, Bambam, calma, calma, devagar, calma, calma, balançando, balançando, calma, Bambam, pelo amor de Deus, Bambam, pelo amor de Deus, que diabo é isso, caiu feito uma galinha, que diabo é isso, tu disse que ia chocar e tá chocando feito uma galinha, Bambam, pelo amor de Deus, tu disse que ia chocar e tá chocando feito uma galinha, rapaz, pelo amor de Deus, mal começou, não deu nem tempo, Jesus amado, meu Deus do céu, calma, meu Deus do céu, meu Deus do céu, calma, 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 meu Deus do céu, Bambam, Bambam desistir, sai daí, Bambam, Bambam, dá a primeira, Bambam, dá o pé e sai correndo, Bambam, 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 calma, 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 vai devagar, vai devagar.